Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma dica aqui, mais um passo a passo de um lacinho RN na faixinha, olha, na menina de seda. A gente tá trazendo aqui pro canal, é o Amor Apetite. Olha que coisinha mais delicada, gente! Muita fofura em um lacinho só. Espero que vocês gostem. A gente sempre vai tá trazendo também agora em RN, tá? A pedido de vocês. Olha, gente, dá pra colocar também, fazer parzinho esse modelinho, colocar na xuxinha também. Gente, fala pra nós que se não é uma delicadeza só. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem. Gostando do nosso laço de hoje, deixa aí aquele like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Se ainda não é inscrito, e ativa o sininho pra não perder as novidades, dicas importantes que a gente vem trazendo no decorrer da semana aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho produzido por tuas mãos. Muito fofo. Deixa eu ver quantos centímetros de pura fofura depois de pronto, ó. Ele sem a base, ele me dá quase oito centímetros, tá? Ele tá em um catavento, quase nove centímetros no catavento. Então, a gente vai fazer a base, o amorazinho invertido e esse babadinho aqui, que é muito fofo, este laço aqui. Vamos para as medidas e os materiais que nós vamos estar utilizando. Pega aí sua meia de seda, eu vou fazer outro exatamente igual a esse, tá? Vamos lá. Tá passando aqui as medidas. Gente, de tudo, a gente já fez um lado, mas a gente vai mostrar tudo direitinho. Aqui é o catavento, certo? Aí você vai usar uma vez da fita de número cinco. Ó, 30 centímetros, tá certo? Agora, pro lacinho, pra esse lacinho aqui, certo? Ó, gente, eu fiz com fita dupla esse e esse, dá pra fazer com uma fitinha só e economizar muito também. Mas eu não consigo, gente, trabalhar com fita única. Então, eu vou precisar de duas vezes. Aí você pode usar uma, tá? Esse aqui já tem 22 milímetros, tá vendo? A daqui tem 25 milímetros, mas são todas fitas de número cinco. Esse aqui, que já é o lacinho de cima, você vai precisar de 24 centímetros, tá bom? Duas vezes. E esse daqui é o estampadinho daqui de baixo. Aí você vai precisar de duas vezes, da fita de número cinco. Aqui são 22 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Gente, o catavento é aquele lacinho que a gente segura aqui, a gente faz isso e a gente faz isso. Agora, a gente vai arrumar ele aqui. E deixa uma pontinha de um lado e outra de outro. Mas aqui a gente vai deixar pequena. Deixa eu medir aqui pelo outro. Pra mim ver se tá bom, tá ótimo o tamanho. Tá, de quanto que vai ficar na pontinha? Deixa um centímetro e meio em cada pontinha, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui minha agulha. No olho, aqui você já vê a metade da fita. Qualquer coisa, você marca aí o meio, põe um bico de pato e acha o meio, como sempre eu mostro em outros vídeos. Aqui eu dei quatro pontos na fita do outro lado. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos também. Esses assim eu tô fazendo mais acelerado. Todo mundo já sabe, tá cansado de fazer. Deixa eu arrumar aqui que eu gosto que fique bem bonitinho. Fica melhor. Vou dar duas voltinhas aqui. Eu faço isso aqui na ponta e na de cá também. Sela. E a gente reserva o nosso lacinho da base. Vamos lá. Vou deixar esse aqui por último, tá bom? Deixa eu mostrar essa marcação. Esse aqui você vai achar o meio. Esse é o de vinte e quatro centímetros, tá? Você acha o meio e põe o alfinete. Esse aqui é o alfinete do meio. Do meio pra cá, dois centímetros, tá vendo? Aí você põe outro alfinete, dois centímetros. A mesma coisa ao lado de cá. Dois centímetros e põe o alfinete. Então, alfinete do meio, daqui pra cá, dois centímetros. Daqui pra cá, dois centímetros. A gente reserva. Então, vamos lá. A gente vai achar o meio e põe o alfinete. Certo? Aqui tá o meio. Nessa posição, assim, ó. Tá vendo? Aí eu venho com a mão direita sobre a esquerda. Na metade dessa fita, eu ponho ele aqui, tá vendo? Agora a gente vai achar o meio do total dessa fita aqui. A gente acha o meio aqui, ó. Total da fita. Nessa mesma posição, a minha mão esquerda, eu abro aqui, ó. E coloco ele aqui dentro. Tá bom? Nós vamos unir os dois alfinetes. Marcação com marcação. Feito isso aqui. Deixa eu pôr aqui o bico de pato. A gente vai fazer isso, ó. Deixa eu ver. Ah, o nosso lado vai ser esse aqui, gente. Esse lado aqui vai ser a parte de trás, tá? A gente vira e faz isso aqui. Deixa eu ver como é que eu vou deixar ele aqui. Deixa ele todo bonitinho aqui. O nosso lado é esse aqui. Vamos fazer uma alinhava? Vamos agora prestar atenção no alinhava. É bem simples, ó. Um. Pera aí. Vamos lá conferir certinho. Fui ali conferir, ó. Aqui tá a fita. Então, nós vamos fazer o pontinho cá fora. Antes dessa aqui, tá vendo? Ó. Deixa eu puxar aqui. De cima pra baixo. A gente dá um pontinho aqui. E outro aqui. Tá vendo? Fora da fita de cima. Então, dois. Três. A gente já prendeu a pontinha, tá vendo? Quatro. Cinco. Já vou soltando aqui, ó. E segurando. Cinco. Seis. Prendi aqui, ó. Seis. Sete. O oitavo. A gente prende essa última pontinha. E agora nós vamos dar dois pontinhos pequenos aqui, ó. Nove. Dez. Isso aqui. Então, você vai fazer duas partes exatamente iguais a essa. Tá? Que eu já tenho uma aqui reservada. Já prontinha. Tá vendo? Vou voltar a agulha, ou tentar, pelo menos, né? E puxar. Puxar bem aqui. E agora a gente só vai arrematar. O que é que a gente vai fazer aqui? Unir com cola quente, ó. Você abre aqui, ó. Esse ladinho. Fica bem arrumadinho. Bem bonitinho. Tá vendo? Uma coisa ao lado de cá. A gente arruma tudo. E nós vamos unir aqui com cola quente. Eu vou colar ele aqui que a gente vai fazer a outra parte do laço. Eu vou aguardar aqui secar, né? Enquanto ele seca ali, a gente vai fazer a outra parte. Agora, a parte 10. A gente pega assim, ó. Eu boto nessa posição. Dobra aqui nessa dobra. Aqui é a marcação do meio. E aqui é o alfinete, ó. A gente faz isso e traz pra aqui, ó. Agora eu tiro, prendo. Eu vou fazer com a fitinha só mais fácil. Tá vendo? Agora eu faço isso. Agora eu falo pra cá, ó. Deixo tudo retinho. A gente vem aqui e prende. Assim entra, né? Tá assim. Então, você vai fazer duas partes iguais a essa. Eu já deixei aqui uma prontinha. A gente vai virar esse lado pra frente. Vai fazer isso aqui, ó. Sobrepor na metade dessa. A gente prende aqui. A gente abre a mão aqui, tá vendo? Eu passo ele aqui dentro. Ó. Esse alfinete do meio vai ficar na marcação do alfinete de cá. O alfinete tá meio tortinho aqui. Mas aqui é o meio. Tá vendo esse alfinete aqui do meio? Ele vai tá juntinho com o de cá, de baixo. Feito isso aqui. Eu vou prender aqui com o bico de pato, ó. E a gente vai fazer isso aqui. Agora o alinhavo aqui é normal. Vamos lá. Deixa eu mostrar os lugares que a gente vai alinhavar. Aqui é aquela dobra que a gente fez. Aqui embaixo, ó. Uma. Duas. Tá vendo onde a gente prendeu? Deu dois pontinhos. Aí o terceiro a gente já vai pegar essa parte aqui, ó. Eu tiro ele. Tiro o bico de pato. Vou tirar esse do meio só pra ajudar. E vamos segurar bem, tá? Vou prender aqui, ó. Prendendo atrás. Deixa eu ver se pegou. Deixa eu puxar aqui. Aqui é o terceiro ponto. Olha o quarto. Quatro. Ó. Quinto. Só observar onde eu tô dando os pontinhos. Seis. Então, a gente prendeu já essa parte aqui, tá vendo? Seis. Agora, cá. Mais dois. Então, os pontos bem pequenos. Oito. A gente puxa. Deixa eu desembolar aqui essa linha. Agora, a gente vai puxar. Vou fazer aquele mesmo processo. Deixa eu ver se minha agulha entra aqui. Porque é muita linha, fita de gorgurão junto. Aí, fica duro mesmo. A gente arremata e a gente vai montar o nosso laço. Aqui é a mesma coisa, gente. A gente vai colar com cola quente. Deixa eu arrumar ele, ó. E essas fitinhas pequenininhas é uma benção pra trabalhar. Cola quente também. Deixa ele aqui secar, tá bom? Vamos para a montagem. Ó, o lacinho catavento. A gente põe outra aqui em cima. Manda um pouquinho de cola. A gente vai encaixar ele aqui dentro. A gente encaixa ele aqui dentro. A gente não tem muito prática com o laço pequeno, não, viu? Eu deixo ele bem bonitinho aqui dentro. A gente vai colocar na meinha de seda. Pega essa meinha, tá? Então, a gente vem puxando, ó. E arrumando aqui. Deixa eu pegar aqui o rolo de fita, passar aqui por dentro. É mais prático que a pessoa corta um pedaço, né? Deixa eu cortar aqui, gente. Pera aí. Fica a coisa aqui. Deixa eu vir arrumando o lado aqui, ó. A gente vai trazendo ele aqui pro lugar. Você pode terminar o acabamento aqui em cima, que eu vou colocar aqui no meu caso, né? Que eu vou colocar a plica aqui em cima. Se não for colocar a plica em cima, você finaliza embaixo e põe uma etiqueta ou um pedacinho de feltro, tá? E a gente vai arrumar ele bem direitinho, pra ele ficar bem bonitinho aqui dentro. Tá vendo? O resultado dele. Ó, gente. Essa parte aqui, ó. Se quiser, você puxa um pouco pra ressair o detalhe. E a gente vai pôr um apliquezinho aqui em cima. Deixa eu pegar a minha colinha. Vou guardar, secar aqui um pouquinho. Ó, gente. Ainda eu puxo com a tesoura aqui, assim, com alguma coisa, ó. Essa parte aqui. Pra ressair mais um pouco, né? Porque fica meio durinho pra trabalhar. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Esse foi o primeiro que a gente fez, né? Colocou esse apliquezinho. Beijo enorme no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.